Fala meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Olha gente, hoje eu conheço uma pescaria aqui Sempre, mas nem Nilson, que é nosso passeio de pesca, tá aqui ó Tá até meio escuro hoje, sempre tá nublado E aqui tá nosso amigo também, ó Neto Neto de Ubaitaba É uma pessoa muito conhecida Tem bastante gente que assiste nossos vídeos aí Olha aí gente, Neto aí, ó Nosso amigo Vim aqui receber essa moral aqui do nosso amigo Carlinhos e Benilson E aí me convidaram para fazer esse momento de lazer hoje aqui Pura adrenalina, pura terapia Isso aí Tivemos o prazer de tirar um rubalinho lindo, lindo demais O primeiro arremesso deste homem gente, olha o que ele pegou Olha que maravilha gente, olha pra aqui, olha Olha pra aí Um rubalo top, muito bonito gente, olha pra aí Nossa amigo Neto hoje tá com sorte Ele vai, tem outra coisa gente, olha o que eu Ele vai ter ensinado a gente pegar o rubalo Ah, ensinar não, eu tô aprendendo com esses rapazes aqui ó Eu sou aluno Eu sou aluno aqui nesse meio aqui ó E outra coisa que eu queria falar também gente aqui ó O Danilson, tem umas pessoas aí de Taboquinhas O irmão lá, o açougueiro do Smart, Smart né Danilson E o outro rapaz lá, eu até esqueci o nome dele Como é o nome dele? Quem? Joai Joai Ele tava me falando O Danilson nunca mais saiu nos vídeos de pesca Olha ele aí ó Olha ele dando arremesso aí gente ó Vamos aí É ele nosso parceiro de pesca E aqui o Neto vai tirar o peixe dele agora aí ó Gente, é um rubalo muito lindo Eu vou mostrar esse rubalo porque eu fico muito emocionado tá E olha, olha a isca que ele pegou aí ó Olha, cuidado com a mão Olha aqui o colega meu se ferrou Você ferrou nisso aqui ó Quando ele jogou, aí a garata entrou Pronto, ele já foi agora Pronto Agora ele vai tirar aqui Porque a gente não trouxe Eu tenho um alicate em casa só que eu esqueci de trazer Deixa eu pulei Rapaz Aqui entra no canivete aqui ó Na verdade aqui Só escapa quem voa Jaira E aqui é um lugar bom Aqui é o caminho de Bala E outra coisa Tem muito aí Rapaz, isso aqui é o lugar mesmo de rubalo É, corta aí sim Ó pra aí E aí, a garatela entrou, me travou Ó pra aí Agora se vai Isso aí, vamos agora Estamos aqui no plantão, no Rio de Contas aqui Setor água fria Hoje, sozinho Pra poder brilhantar o nosso dia Nosso amigo Carlinhos Carlinhos fez aí um Deu um arremesso De precisão E pegou esse lindo, esse lindo rubalo Esse peixe lindo demais Olha que maravilha aí, ó Olha Rapaz, eu estou muito mencionado, gente Ó Chego, estou tremendo Pegar um peixe desse tamanho Olha o tamanho desse rubalo Olha pra aí Que bicho maravilhoso Olha pra aí Muito lindo, Carlinhos Carlinhos, eu vou te pedir Para você botar um Coloque o palmo assim do lado do peixe Para poder O povo Aí, abre a mão do lado do peixe Aquece mesmo Isso Olha o tamanho Olha só, pessoal Olha só que coisa linda Dá 45 centímetros esse peixe Lindo demais Olha o tamanho desse rubalo Que maravilha E aí, Carlinhos Falei como é que está Sua adrenalina Depois de pegar uma máquina Como essa aí Nossa, a gente fica nervoso A gente fica tremendo Eu mesmo estou tremendo Eu bati ali embaixo Deixei de bater um Mas foi embora E agora, gente Peguei essa maravilha Nossa, você fica muito nervoso Nossa, não tem nem condições De falar uma coisa dessa Porque é muito emocionante É surreal, né, Carlinhos Nossa, chora pra ele É uma coisa real Mesmo você está batendo Você está pegando Muito maravilha E aí, eu estou Denilson está lá em cima Se eu consigo ver Denilson ali Olha ele lá E nosso amigo aí Está filmando aqui Olha gente Olha o bala aqui Olha essa Olha isso Então, toma cuidado Pega na guela dele Isso Olha, gente Antes de mais nada Eu quero só agradecer Você que está chegando Nosso canal Se inscrevendo Compartilhando E sempre deixando Aquele like Senta no dedo Não se está com vergonha Nada não, gente Deixa no comentário Alguma coisa aí Que a gente vai responder Vocês, tá? E o importante, né, Carlinhos Ativar o sininho Para quando aparecer Vídeo novo aí no canal Se notificado E vou mandar um abraço Também para uma pessoa Um amigão nosso Santão Da firma de Cacau Nibaitaba A gente sempre leva Cacau para ele lá Pessoa ótima Mateus também E todos que saem E Iago Você conhece Iago? Iago, sim Aquele abraço Iago, hoje é meu Conselheiro tutelar Estourado Pó caúna lá de Arona Leal Isso aí Um abração para você, meu amigão Ó E vamos te esperar Para onde você pescar Com nós aqui, ó Tá aí o convite, Iago Agora eu vou lhe pedir Carlinhos Mandar um abraço aí Para a galera Rei da Cabeleira Lá de Arona Leal Udisson Tauã Anderlon Udisson Udisson Tauã E Anderlon Rei da Cabeleira Rei da Cabeleira Faça o convite Para eles aí Para eles aparecerem aqui E virem ter essa Essa vista Essa vista maravilhosa Maravilhosa Porque aqui é tudo de bom, tá gente? Maravilhoso Aí vocês, ó Estão convidados Para fazer aquela pescaria Comigo Denilson E nosso amigo aí, ó Neto Neto, eu estou aqui Neto está aí Que é que está filmando para a gente Vocês estão convidados Vamos marcar um dia Para a gente vir Fazer aquele churrasco Aqui na BD do Rio Pegar um piso Para a gente assar Para a gente comer Estão convidados, hein? E é isso aí, gente Valeu, um abraço Um abração para todos vocês aí Aqui é o nosso trajeto Pescando Agora nós está Nós está indo para casa agora Descendo um pouco para casa Essa estradinha também aqui O pessoal vai para a Faisqueira Vai para a Itaba O pessoal de pé aqui, ó Vou contar uma história aqui, ó Está vendo esse pau aqui, gente? Vocês estão assistindo esse vídeo Há 25 anos atrás Um rapaz de Amalara Viu passando aqui Viu uma onça aqui em cima Esse pau tem mais de 30 anos aqui O jeito está aqui, ó Não, é aquele cara que você está passando Não é assim que chama? Olha aqui, gente Você está vendo? Está passando na mão Olha o cipolo aqui, ó Muito Rapaz, olha para si Olha, nossa, uma coisa incrível Olha para esse cipolo Pai, tem que trançar na mão Olha para aí, ó Olha, ficou uma imagem boa Para vocês verem Olha para aí Olha para lá Nossa, incrível mesmo isso aqui, ó Aí a história da onça Ele veio Ele falou com bastante gente O pessoal veio aqui Ele daqui, ele voltou, gente Para trás Ele não conseguiu ver O que ele ficou comendo Era a onça pintada Olha, tem 25 anos Eu era moleque aqui, ó Quando isso aqui aconteceu Eu não sei o nome dele Aí eu estou passando agora Nesse local Estou mostrando para vocês verem Ele tem bastante pedra para aqui E a nossa pescaria aqui A gente vem Pescaria de barranco Como o pessoal chama A gente vem pescar por aqui Aí passa por eles os matos, ó Olha o tamanho daquela pedra Isso aqui A onça, a gente passa aqui Vê a onça lá em cima Ela é espondurada Esse aqui, ó Denilson Já viu a onça um bocado de vez Esse aqui Outro amigão lá também Nós estamos caminhando aqui Pela estrada Estamos fugindo da onça Isso aí Aqui vamos Nosso trajeto aqui E Denilson Esses dias ele veio pescar aqui Mas eu Aí ele sumiu Quando eu fui ver Está a Denilson com a onça Segura na isca Pegou dentro d'água No filhote Estava bebendo água Ele ferrou O menino é pescador Está o cara pegando a onça Dentro d'água É, não estava Sei lá não Foi bem aqui, ó Junto aqui, ó O Denilson pegou a onça, gente Esqueci o celular em casa Esqueci o celular Está vendo? E vocês Pode deixar no comentário Aí, ó É Denilson Barbeiro É o Bericute Isso aí Vai lá no Instagram dele lá É aqui, ó É aqui A gente pegou o rubalo Bem aqui, ó Pegou aqui Eu peguei outro lá em cima É o dia do rubalo Nossa, rapaz Eu gosto de E eu peguei uma vez Ali embaixo, Denilson Eu peguei ele Ele fez, ele, Simões fez no forno Rolou com papel de alumínio Rapaz, eu nunca comi o rubalo Daquele jeito, não? Uh, rapaz E foi aquele forno Que eu fiz lá A lenha, hein? Foi no meu Nossa O bicho ficou top, tá? Vai dar mais uma batida aí Ou vai descer? Ah, foi do outro lado da pedra Tem aquela verde cana Tem aquela que é transparente E de rio A melhor é que tem aquela verde cana, tá? É aí do rio, né? É aí do rio, né? É aí do rio Vou pegar uma com esse É aí do rio Eu tô pegando aqui, pô E eu tô pegando aqui Sem cause eles Por que lá Então que a gente tava avarembedando PraClique Não tem? Não tem muita pressão Aqui no pão Esse é nada A gente esquece de Pegar a manha de pegar ele Assim, tu pegara arrembedando A gente não pega o rubalo Pra nós Faz pegar Na pães Pra você Segui Arremeção A gente tem Arrembedando lá Então eu peguei Só três Até hoje Esse ano a gente pegou só três Para Eu vei Três não Eu não Eu peguei dois, eu peguei uma arremessando e eu não fiz isso, meu colega pegou dois arremessando, só isso não, três, três de bala. Bom, eu já peguei três de bala aqui já. Minha sonha, arremessando, hoje eu já quebrei meu recorde de lá. Só onde? Só onde, não era ideia. Tem que ir lá roubar lá, você tá vendo por rica, você tá vendo por rica. Só tá ali uns 7 chifã, né? Só esperar a pancada ali. Eu tenho uma escadinha aí que tá tudo aí e viro. Tem por rica, eu tenho um regaço aqui, ó. Igual no chão aqui, ó. Eu já sabia que é por rica, né? É lá, lá. A barbeira dela é assim, o resto, ó. É o que? A barbeira? A barbeira dela é casa da Gaia lá. É grande? É o que? É o que? É o que? É o que? É a barbeira dela quase que eu tô ouvindo. É no chão, né? Que filho. Bora, que filho? Pode fazer só um... Tem uma foto aqui? Uma foto. De Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro, porra. Eu casei com a prima de Rio de Janeiro um tempo atrás. Assim que eu conheci ele, uma vez eu tô lá em casa e eu era um leal, porra. E era moleque na época. Era menino na época. Esse aqui é um flecho. Esse aqui é flecho. Olha aqui o bico dele. É macho, rapaz. Pega esse peixe aqui. É o feba. Bora mostrar aqui um pouco. Esse é o feba? Feba. Eu gosto da verdadeira. A verdadeira é melhor mesmo. Tem muito verdadeira aqui? Olha, gente. Acabamos nossa pescaria. Eu e nosso amigo... Neto. Neto aí, ó. Alta Índio Neto. É isso aí. É o Neto de Orelha Leal, né? Orelha Leal, Bahia e Brasil. Isso aí. A melhor cidade depois de Pacaré. Não, mas se for falar... Ele troca por quê? O rio passa dentro de Deus. O negócio falou, né? É, é massa. Aí aqui, eu peguei esse peixe aqui. Ele pegou aqui. Muito bom, gente. Muito obrigadão, hein? E é isso aí. Fica adoro com Deus. A gente ficou por aqui. Tchau.